Olá pessoal, hoje eu vou postar um pedacinho de um vídeo aqui do meu filho tocando, ele acabou de fazer o videozinho e me mandou, então eu gostaria de agradecer, filho, muito obrigado e filha, muito obrigada por ter filmado, amo vocês, estou com muitas saudades e meus amigos, espero que vocês gostem, se vocês gostarem, por favor, curtam, compartilhem e não esqueçam de se inscrever aqui nesse canal, ok? Beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri